Eu quero entrar na mente do mundo, tirar as lentes Por isso que minha função no rap é quebrar corrente Jepa vs Maria Jepa vs Maria, Jepa começa a pegar o irmão Quem quer botar na boa, grita o quê? O que é? Assim ó, assim ó Aqui só tem cria que não tem criado, meu olho de gato só brilhando um peixe Basta ficar no crente Basta ficar no crente Aquilo é BQ aqui não tem criado Com magnamante, tiro do mapa Sabe que aqui você vai tomar tapa Seu olho sobrinha, furgonha, pujapa E eu tô frio, mas eu nem quero ser tão brilhante Eu nem tô usando ice, nem quero ser relevante Maria, para mim, você vai sair do trio Pois eu posso brilhar, mas não vou buscar seu frio Pois eu sei sim, pra matar comigo Você não vai ser parceiro E pra eu tirar seu brilho, você vai ter que ter um brilho primeiro O que você vai falar na minha frente O frio arranca a voz, mas eu tô aqui com a mente Blindada e pesada, sempre fazendo improvisado Peço a Santa Maria de Madalena que perdeu meu pecado De chegar e matar uma mulher que rima da hora Mas eu sei que quando a suta é rap, só alguém se decora Você vai falar que meu olho tá brilhando Só que parceiro, você não entendeu É porque você é espelho, então esse brilho que eu tô enxergando na verdade é meu Não vai ser parceiro, porque você sabe que é quem se joga a cidade Você mandou um monte de parada, só que nada aí é verdade Então parceiro, você sabe que você não vai me tirar do mapa Então se prepara aqui na sua cara de rima e palavrar aqui a sua capa Não adianta parceiro, porque no verdade eu não sou eu oriundo Nada me tira do mapa, porque eu tenho a força de vontade pra poder ir pro meu mundo Não importa o parceiro, você sabe que essa que é a trilha Não importa se é trap, não caio na armadilha É o ovo da matilha e continuo Por isso que no versado eu bato de frente No rap eu não recuo Barulho pra esse halde E aí família, por onde é que começou o barulho Para quem gostou das imagens de Japão Diferentemente o barulho para quem gostou das imagens de Maria Ai carica, Maria, um a zero E tudo que vai E vocês querem o que? Então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Aê menor, tu ia puxar o grito né Tu não vai puxar mais, só porque você tá conversando Se não perdeu nada com o rap, você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A noite é muito mais escura, perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? A noite é bem mais escura quando chega o amanhecer Só que agora nessa tarde hoje o japa vai morrer Não vai renascer, eu mantenho minha mente sá Também não vai endurecer que eu sou estrela da manhã Não importa, é a brincadeira eu sigo no caminho Eu faço meu versado que sempre entrenei sozinho Só que todo versado aqui sai do coração Não vou chegar aqui na frente de beleza, meu irmão Você rima bem, só que parceiro vê se entende Que rima bem em freestyle e pra mim não é o suficiente Eu quero entrar na mente do mundo, tirar as lentes Por isso que minha função no rap é quebrar corrente Então eu vou matar no fim que eu sei Que quando a sua terra imagina é MC Você fala que eu sou espelho Você que se espelha em mim É espelho, eu sou melhor que você Maria, para pra refletir E você que é uma reflexão Eu sei que é que você perdeu Que você falou sobre o mundo E diz que você pereceu Eu conheci o mundo É pequeno perante do que vai ser seu E eu me sinto como um lucro Eu só paro no fundo se o mundo for meu É isso que é o parado Eu sei que seu ataque foi da hora Me elogiou na metade Mas eu não achei isso da hora E eu também vou te elogiar lá fora Mas aqui dentro eu vou te matar Vou fazer minha parte, eu faço agora E eu sei que aqui não é nada E perante a tudo é isso mesmo Não manda nada, mas tem até que o conteúdo É isso, terceiro round Quatro, dois, 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 certo? É isso, joga a mão pro alto É terceiro round Quatro, dois, dois, três O Japa vai começar Sente quebrado É isso, ele tá meio puro Mas é isso mesmo O Japa aqui vai começar Aí, família, vai vir máxima, rapaziada Aí, meus amigos, vai vir máxima Já sabe, né? Já sabe, né? Só da DJada, meu fruta Tão, 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 tão emissoras da Rede Globo Para o top de 5 segundos Vai vir a mandela, hein? Vai vir a mandela, hein? Tô morrendo Vai vir a mandela, hein? Vai vir a mandela, vai vir a mandela Vai vir a mandela, vai vir a mandela A mandela e saboteagem é o rap, é o funk, o que vocês querem ver? A vontade, a oridade é o rap e é o canto que vocês querem ver Jogue! O, 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 Tava desacordado, mas no nosso contrário Depois da batalha vai virar minha fã E eu lembro que no primeiro round você coloca a estrela da manhã Tudo bem, mas cê não entendeu Que rima você não pode Eu vou ganhar o leste, você é a estrela do amanhã É uma estrela de hoje Sempre vou virar uma estrela Eu tô perto do céu Mas eu sei que aqui eu faço rima Literatura e cordel E a verdade é que você se acostuma Hoje você é o céu, tá perto da estrela Mas não é uma Na verdade sou a estrela, só que eu te explico Que esse é o versado, tem espaço pra todo mundo No universo, por isso que você pode chegar Aliado, só que parceiro Você sabia que falou que vai me elogiar num dor de gozo Você me elogiar na batalha Não mudou o fato de eu girar teu pescoço Por isso leva o meu cheque Fazendo um verso que você sabe que cê é bom Você escolheu ficar, só que eu posso e você É mesmo um corre que a gente trava Só que a travada também dispara Porque a mente tá engatilhada E pra você onde só vai sobrar minha rajada Faz esse é o melhor, mas pra mim você se tornou uma caia É garoto, vou virar meu pescoço Só pra enxergar minha adversária E sempre tá atrás de mim Já vou sempre dar uma frente Mas pra mim não é nada Pra você não tem vida suficiente Pra ser minha fomente Não, não, não Agora te explique Vou te explicar Todo o seu lado Só que cê não tem olho pra enxergar Por isso leva Que o versado é ser criativo É o tipo de amici Que só enxerga o próprio rico Realmente você tá do meu lado Mas pra mim não é suficiente Sabe por que não te olho do lado É que eu trope o olho pra enxergar na frente E o rosto é isso que eu falo Na verdade você é que é que não é capaz De enxergar só do mundo do lado Que tá acostumado a andar pra trás Só que você agora foi contraditório Eu te explico que nem é eficaz Cê fala que tá olhando pra frente Só que acabou de dizer que olha pra trás Então parceiro cê sabe Quer que eu me esconda Rima nem a esbo Olha pra trás E olha mesmo pra você não cometer o mesmo erro Eu não vou olhar pra trás Sabe que na verdade cê não entendeu nada É que eu sou tipo seu voto Eu olho pra trás para dar risada Tô na lei de chegada Sabe por que? Na verdade não tem ideologia Se eu olhei pra trás foi pra te ver morta Foi porque eu tive um pouco de empatia Na verdade parceiro tá vendo Por isso que a gente cê não tá acompanhando Eu também olho pra trás Pra poder estender a mão E sorrir pra quem tá chegando Porque parceiro é sobre admitir União e prevalecer Não adianta você só olhar pra frente E esquecer que o rosto também tem que vencer É isso, é isso, é isso Vamos pra votação Só um vai passar, certo? Então rápido e rasteiro E vamos votar com consciência aí Vamos gritar pros votos família Na unidade Da hora Os fãs reconhecem Reais fãs reconhecem Barulho pras imagens de Japa Barulho pras imagens de Maria Maria para a próxima fase Enquanto o barulho pro Japa É quebrado É isso então Hoje é dia de baile